Bom galera, Cacau, meu nome é Maraki, seja bem-vindo a mais um vídeo de um canal de Rock's League. Galera, hoje estamos aqui para ver todas as novidades da segunda fase do evento Verão Radical, que está começando nesse momento aqui no Rock's League. Antes, já deixa aquele like, se você é novo aqui no canal, se inscreve, se é muito bem-vindo. E eu vou se inscrever com o próximo vídeo de Rock's League na aula de logo. Lá usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto, além de ajudar bastante o canal. Mas bom, a segunda fase está começando com um novo mapa, novo modo, novos itens de graça e tudo mais. Primeiramente, todas essas fitas, cassetes que você conseguiu até então na primeira fase, elas continuam aqui, vocês não perderam. No caso, eu terminei a primeira fase com 192, estou começando essa aqui já com 192. Então já posso usar aí para pegar alguns itens novos e tudo mais. Aqui a telinha mudou a imagem de fundo, como vocês podem ver, porque a gente tem aí o novo modo. No caso, a temática da segunda fase é cultura, que tem uma pequena descrição. O evento dura aí 41 dias e essa segunda fase dura até o dia 22 desse mês, se não me engano. Aí tem aqui a opção de você jogar o novo modo ou resgatar itens, recompensas. Isso através dessa moeda que vocês conseguem no final das partidas. É, clicando aqui, vocês podem ver que desbloqueou aqui a segunda abinha. Vocês não conseguem mais pegar os itens da primeira fase e ainda vocês não vão conseguir aí pegar a da terceira fase, porque não tem como. É, porque ainda não desbloqueou, só vai desbloquear dia 22. E aparentemente, é, lá para o dia 12, no mês que vem, essa abinha aqui vai desbloquear. Todas vão desbloquear e vocês vão poder gastar aí as suas moedinhas em qualquer item aqui dessas três fases do evento. No caso, é gastar suas moedinhas à vontade por uma semana. É, isso o quanto que você juntou, né, até lá. Mas, ó, os itens dessa semana aqui, é, dessa fase, temos aqui esse chapéu, que eu não gostei muito, é 75. Temos outro chapéu que é 75 também, que é um telefone, é, um telefone bem antigo. Temos também um chapéu de pizza, pixelada, 75 moedinhas. Temos um mixtape, é uma fitinha, 75 também. Temos aqui um bush, que esse bush eu achei muito legal, ele é 120, olha que top esse bush. É muito bonito, cara. Ó, sensacional esse bush, eu quero muito. Temos aqui também esse, essa roda, essa roda é 150, e olha que da hora essa roda, ela é tipo uma roda Minecraft, tá ligado? Toda pixelada. Sensacional. Aí temos também essa outra roda, que é 150. Ó, é uma roda inspirada em uma fita cassete, literalmente. Legal. E temos essa roda aqui, que é a mais top dessa, desse evento, dessa fase, pelo menos. Que é a Sunset 1976. Que, olha isso, que coisa mais linda, cara. 150 também. Então, tipo, temos três rodas e um bush para resgatar aqui, que estão sensacionais. Aí também temos aqui os golden eggs, que vocês podem pegar mais cinco. E o XP level up, caso vocês queiram. É, bom. Voltando pra cá, a gente também tem o novo mapinha, que eu já tinha mostrado aqui no canal. Que é o mapinha South Shores de noite. O mapa de praia, na versão de noite. Que agora entrou oficialmente aí nas tanqueadas, nas playlists online. E é um mapa que eu acho muito bonito. Porque é muito verdadeiro que a versão de dia, na minha opinião. Você pelo menos consegue enxergar muito mais. E a iluminação tá fantástica, cara. E passando agora para a nova caixa. Para quem sabe, a gente tem aqui a nova caixa. Totalmente impressionante em português. Com essa caixinha aqui, que tem um visual que eu não curti muito. Achei meio feia a caixa. Mas é a nova caixa que vocês conseguem aí no final das partidas. E, bom. Essa caixa tem mais de doze novos itens, cara. Tem bastante item novo aqui. Que vocês podem estar conseguindo aí através da sorte. Coisa que eu não tenho. Eu pretendo até fazer um opening dessa caixa aqui. Junto com os Gold Eggs. Em breve. Provavelmente próxima semana aqui no canal. Só que, tipo. Eu vou usar meus decryptors. Porque eu não quero usar minhas keys. Porque essas dez keys aqui são para o próximo Rocket Pass. Só que PS4. Então, tipo. Eu vou abrir cinco caixas. Mas esses Gold Eggs. E quem tiver essa nova caixinha. Entra lá no meu Discord. Que está aí na descrição. E chama lá. Marca lá. Eu ou alguém da staff. Que a gente pode estar pegando. E eu vou colocar os créditos no vídeo do opening. Que eu devo postar na próxima segunda. Mas, ó. Vamos aqui para os itens. O primeiro item. É um decalque para o Twinser. Que é esse decalque aqui, ó. É bem simples até. Temos também um decalque aqui para o Dominos. Que eu não curti tanto. Também bem simples. As fitinhas. Temos para o Octane. Que eu achei legal até. Achei bonito. Ó. Como é. O Paro de Extra também. Se chama Rico. Bem diferenciado. Mas esses aqui eu já não gostei. Aí temos aqui um banner. Que eu achei bastante bonito. Esse banner eu curti bastante. Que é Ne... É... Octane. Que é um negócio de neon aqui. O Octane aqui do lado. Ficou muito doido. Temos uma rodinha aqui. É que é a Blender. Olha como ela é. Ela tem tipo uns espinhos aqui. Pelo menos parece espinho vendo assim. Mas... Eu não gostei muito a cor da roda. Essa cor aqui. Esse laranja meio estranho. Sei lá. Não curti tanto. Aí temos um tipo de pintura. Que eu não sei dizer de perolado. Olha como fica. Nossa. Tá brilhando demais meu carro, meu. Olha isso. Que absurdo. Temos também um decalque chamado... Goopy. Esse decalque aqui, galera. Ele é animado. Como vocês estão vendo. E vocês podem ir para esse decalque. Em qualquer carro. Literalmente em qualquer um. Então vocês podem ir para esse decalque no Octane. No Dominos. No novo carro que é o Fennec. E assim vai indo, né. Aí temos também essa roda aqui. Que é a Stella. Só de aqui. Que eu não curti tanto também. Mas ela tem uma edição especial. Que eu vou mostrar aí nos próximos dias para vocês. É... Temos também aqui um boost. Esse boost aqui eu também não curti tanto assim. O som até que legal. Mas sei lá. A animação eu não gostei muito não. Os efeitos que saem. É... Temos um novo carro. Que eu gostei bastante. Que é o Fennec, cara. Olha que top esse carro aqui. Bem diferenciado mesmo. E nos próximos dias teremos o review completo desse carrinho aí para vocês. Mas eu pelo menos gostei do estilo desse carro. Temos uma roda exótica. A Z-Fran. Só daqui eu achei muito linda. E ela tem uma edição especial. Ó. Show de bola. Animação e tudo mais que ela tem. Outra roda que eu gostei demais também. Que é a P-SIM. Que é uma roda. Que basicamente. Tá vendo essa parte aqui de trás do carro. Do Octane, por exemplo. É a mesma coisa. Só que em forma de roda. Olha que sensacional, mano. Muito da hora isso. Eu gostei muito. Essa roda também tem edição especial. E eu quero muito ela. Aí temos aqui a explosão de Gol. Que é uma das melhores na minha opinião. Olha isso. Coisa mais ainda, véi. Nossa. Sensacional essa explosão. De novo, ó. Olha. Aí temos esse BM aqui. Que já tinha. Na última caixa. Que tinha sido lançado. Temos um novo BM. De Decalc. Chamado Magma. Que eu não gostei muito. Parece que tá lagado. Sei lá. Mó esquisito. E temos também. Outra explosão. Que eu gostei muito. Que é o Voxel. Olha isso. Que da hora, mano. Mas bom. Essa é a nova caixinha, galera. E bom. Continuando aqui. É. Para as pessoas que entrarem no jogo. Durante a segunda fase. Vão receber um novo banner. O banner é esse daqui, galera. Cadê? É um banner totalmente de graça. Só de vocês entrarem. Vocês já vão receber. Esse bannerzinho aqui. Bem bonito até. Vocês vão conseguir mudar a cor dele. Então ele fica assim. E é um banner aí de graça. Só entrar. Que vocês já recebem. E temos também um novo modo. Que ainda hoje eu vou trazer uma gameplay nesse modo. É. Que é o modo Spike Rush. Que é tipo um Spike 2.0. Basicamente. Vocês. É. Conseguem controlar. É. Quando vocês. É. Querem ativar o Spike. E quando vocês querem soltar o Spike. E assim fazendo jogadas. E tudo mais. Quem está segurando a bola com o Spike. É. Não consegue usar o Bush. Então tipo. Só da pessoa encostar em você. Ela já pode explodir. Então tem que tomar cuidado com isso. E é no mapa do Tubek. Estênio. É um modo muito da hora. Eu acho que. Dos três modos que a gente teve. Esse aqui é o melhor na minha opinião. Eu já tinha jogado ele. E. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Digam aí nos comentários. Se vocês acharem. Então. É basicamente isso galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. É nóis. Oh yeah.